O processo do Banco Espírito Santo demorou tanto tempo, 10 anos, que é hoje quem seja demasiado jovem para poder lembrar-se do que se passou. Conto-vos em poucos minutos a história do homem que hoje vai a tribunal, do seu banco e de como construiu um poder à sombra do Estado. Ricardo Salgado era o chefe de um clã de milionários, a família Espírito Santo, uma família que tinha ramificações em vários dos grandes nomes da aristocracia económica portuguesa. O tio-avô de Ricardo Salgado era um dos melhores amigos de Salazar, fez negócios com os nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Com o 25 de Abril, os bancos que ficaram nas mãos do Estado, mas mais tarde, quando foram privatizados, acabaram outra vez nos seus antigos donos, assim como muitas outras grandes empresas. Em pouco tempo, o Espírito Santo, com o Salgado a cabeça, dominaram de novo os grandes negócios, as PPPs, as privatizações da energia, das telecomunicações ou do petróleo. Pelos quadros do Grupo Espírito Santo, passaram 25 ministros e secretários de Estado de todos os governos do PS, do PSD, do CDS. Ricardo Salgado deu cartas na Portugal Telecom, na EDP, durante e depois das privatizações destas empresas, influenciou políticas públicas, recebeu comissões pela venda de submarinos, financiou PPPs, pagou subvenções e prémios um bocado por toda a parte. Tinha uma longa lista de pagamentos secretos via offshores, a dezenas de pessoas. Algumas, aliás, só conhecemos ainda hoje pelos nomes falsos que Salgado lhes dava nos cadernos de apontamentos. Fez negócios com os governos da Venezuela e da Angola, com apoio da diplomacia portuguesa. Estas relações que ontem eram apresentadas como um grande sucesso da economia portuguesa, hoje estão a ser julgadas em tribunal neste mesmo caso que envolve Ricardo Salgado. Sobretudo depois da crise de 2009, quando as empresas, ou sempre que as empresas tinham prejuízos, Ricardo Salgado começou a ocultar essa dívida, começou a manipular as contas, a esconder as empresas falidas e a sacar fundos de onde havia. Abusou da confiança dos clientes e acabou por transformá-los em lesados, pedindo-lhes empréstimos que nunca pagou com a venda de produtos financeiros. Mobilizou os seus homens de mão para que a Portugal Telecom investisse tudo o que tinha no Grupo Espírito Santo. Era um castelo de cartas e estava destinado a ruir e foi isso mesmo que aconteceu quando se descobriu a dívida escondida numa das empresas de topo do Grupo Espírito Santo. Tudo isto só foi possível porque Ricardo Salgado gozou de uma impunidade que o privilégio económico lhe garantia, porque tinha subserviência e a cumplicidade de poder político dos principais partidos da política portuguesa, porque usou uma rede infinita de offshores para fazer os seus pagamentos, as suas operações ocultas das Bahamas às Ilhas Caimão, porque pagou auditores que nunca viram nada de errado nas contas do Grupo. Porque ao longo de anos gozou da complacência do Banco de Portugal, que devia regular e vigiar a banca, mas que na verdade não garante essa independência face aos privados que está a controlar. Hoje o clã Espírito Santo é uma sombra do que foi. Uma parte dessa elite faliu, outra vendeu o que tinha. Mas o BES foi transformado em novo banco, depois do Estado gastar quase 10 mil milhões de euros com o BES e com o novo banco. E sabem porque é que vos estou a contar tudo isto? Porque nada nos garante que não volte a acontecer. Ninguém sabe quem é o fundo que comprou o novo banco, mas nós sabemos que usa os mesmos offshores, as mesmas auditoras e faz operações ainda menos transparentes que aquelas que o BES e o Grupo Espírito Santo fazia. A história do BES acabou, mas as regras do capitalismo financeiro não mudaram, estão as piores. Os novos donos disto tudo podem não ter rosto, esconder-se sob fundos internacionais e paraísos fiscais. A única coisa que sabemos é que ontem como hoje haverá quem nunca lhes dê descanso.